Música Aqui nós temos um menu Aqui vocês vão para cima Para baixo Aqui é para você definir Pronto, uma marca importante Agora a gente vai definir a origem Do material Ah, disse, eu quero iniciar o meu material daqui O que é que você faz? Você aperta aqui para o left Para a esquerda, você define Eu quero iniciar daqui Quando você definir o local que você quer iniciar Você vem, aperta enter É, apertou enter E ele vai iniciar o processo de impressão De onde você definiu É, o ponto de origem dela é aqui Aqui é a base dela Entendeu? Aí você vai definir Porque às vezes você botou Ah, botei o material mais para lá Ah, não, disse É uma lona de impressão Pode ficar Eu vou colocar e quero deixar E quero deixar 10 centímetros Eu quero deixar uma borda, né? Aí você vai, adiciona e joga para o lado O adesivo que você fez as impressões primeiro, né? Tem aquela parte de baixo todinho que ficou branca Certo Então eu chego, bota ali e começa Mas aí eu vou ter que botar a medida daquilo ali lá, né? Não, não precisa necessariamente Aquilo ali é só para você ter uma referência de espaço Como eu já tenho, tipo, experiência Eu sei que, tipo, o adesivo é 1,27 Aqui eu utilizei 30 centímetros Eu sei que o adesivo tem 95 centímetros livre Aí eu boto um arquivo lá de 95, define aqui e vai-se embora Entendeu? Pela noção Mas se você não se confiar Você vai, ah, mede com a trenazinha Bota a largura lá e ripa Entendeu?